Olá meus amigos sejam bem-vindos ao canal Terraplan Evidências Ali aqui e olha essa bomba que tá rolando galera olha isso aqui tá esse aqui é um canal de um terraplanista turco e ele está oferecendo 250 mil dólares por um vídeo real do Globinho vamos ver o vídeo dele aqui ó né Selam millet punta canos com o anda diz dünya derneği indes yeni ver etnikle karşınızda ir para o produtor tamtam na 2 katı oluyor dolarla o atabundo do panela ele olha o massa de dinheiro a 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 l Olha ali, duas barras de ônibus, um quilo cada uma. É um quilo cada barra daquela linha. Caramba, que oportunidade maravilhosa para os globitos, galera. Olha só! É muito dinheiro, galera. É muito dinheiro. Olha o maço de dólares, só de nota de cem. Então ele está dizendo que ele quer, pelo jeito, uma imagem do globo, vista de longe, a partir do espaço. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Olha o quanto de dinheiro. É dólares, é barra de ouro. Que massa! Então eu vou deixar o canal dele aí na descrição. Togokan, Earth's Flat. O canal Togokan. Beleza! Muito massa! Legal a iniciativa aí, né? E esses caras, eles têm que cumprir palavra, né? É tradição lá no país deles, na Turquia. Se eles não cumprem a palavra deles, cara, acontecem coisas terríveis para eles, né? Então vamos ver aqui quanto que dá 250 mil dólares convertidos ao real. Olha isso, galera! Um milhão, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e dois reais, com setenta e cinco centavos. Tem noção o quanto de dinheiro que é isso? Assim, você não precisa nem investir. Apenas colocando na poupança, você vai ter uma vida de luxo, tá? Você vai proporcionar um conforto para os seus filhos, para os seus netos, para as suas gerações seguintes. Um conforto absoluto. Você nunca mais na sua vida, você vai precisar trabalhar para os outros. Amigo que acredita no globo, que oportunidade maravilhosa para você, hein? Isso aqui, olha, é... Pelo jeito aí, né? Pelo pensamento de vocês, pelo que vocês acreditam, é mais fácil que ganhar na Mega Sena, cara. Vocês não falam que a Terra é um globo? Ou é só apresentar a imagem real? Aí que está o problema. Aí que está o problema, tá? Então, o que ele está pedindo ali, né? O Dogo-Kan. Ele está pedindo isso aqui, ó. Uma imagem real do globinho a partir do espaço. Fazendo seus movimentos, né? De rotação, translação, né? Ao redor do Sol. Porque tecnologia eles dizem ter, né? Não mandaram aí ano passado uma sonda para dentro do Sol, segundo eles? Tem rover em Marte, né? Jipin e Marte já foram para a Lua. Não é verdade? Não é uma sonda aí que essa semana aterrissou num asteroide, cara? Não é verdade? Tecnologia eles têm, segundo eles. Mas cadê a imagem real? Eles não têm uma única imagem real de um eclipse, tanto lunar quanto solar, filmado a partir do espaço. Eles não têm. Todo eclipse é filmado a partir daqui da Terra. Todo eclipse, né? Eclipse é um tiro no pé do globinho. Então, meu amigo, quer ver aqui, ó? Ah, mas tem a Blue Marble. A Blue Marble. O próprio Robert Simmons. Aqui, ó. Olha o que ele falou aqui, ó. Isso é Photoshop. Porque tem que ser, tem que ter Photoshop. Eu preciso dizer algo mais sobre isso. Essa imagem aí. Né? Olha aqui, ó. Tudo. Essa aqui é a Blue Marble, ó. O fundo ali, ó. Olha aqui, ó. Nuvens iguais, repetidas. Ó. Ctrl V, Ctrl C. Ctrl V, Ctrl C. Ctrl V, Ctrl C. Aqui, cara, tem até uma suástica aqui, ó. Sinistro o negócio, hein? A gente sabe, né, quem foi os fundadores da NASA, né? É, Werner Von Braun, né? Que pertencia a SS. Daquele maldito. Né? Ctrl C, Ctrl V. Tem outra imagem que tem até sexo escrito, cara. Né? Cadê? Ah, mas as imagens da NASA. Meu amigo, se tu acredita que aquilo ali são imagens reais da NASA, tu tem que ter um... Tu tem que sair aí da infância mental, cara. Tu tem que sair da infância mental, pelo amor de Deus. Né? Então, que oportunidade, hein? Ganhar aí quase um milhão e meio de reais, cara. Pra apresentar apenas isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Uma imagem real, um vídeo real, né? Disso aqui. Não tem... Sabe por que que não tem um vídeo real disso aqui? Porque não é real, meu amigo. Não é real. Isso aqui existe. Somente aqui, ó. Dentro do computador e em livros de quinta série. Somente aí que existe. Tá? A Terra não é um globo giratório. Ela é um plano estendido. Com um firmamento. Criado pelo Criador e não por uma explosão aí. Big Bang. Eu nunca vi explosão criar nada. Só destruir tudo. A teoria de vocês é muito ridícula. São ridículas, cara. São ridículas. Se tu acha que algum dia um macaco vai virar um ser humano, cara... Olha... Por favor, sai do meu canal aqui, cara. Se tu acha aí, sai do meu canal. Tá de brincadeira. Né? Todas as teorias que envolvem isso aqui, ó... São ridículas. Ridículas. Ridículas e são anti-Deus. São anti-criador. Hã. Então aí. Uma oportunidade gigante, cara. Pra ganhar 250 mil dólares em espécie, em barra de ouro. Né? No momento, tocar naquilo ali já vai estar valorizando. Porque o ouro valoriza a cada dia, cara. Já vai sair ganhando. Vai ganhar e sair ganhando. Caramba, hein? Vou deixar aí na descrição pra vocês se inscreverem. Vamos dar uma força aqui pro Dogo Khan. E também deixar o like aí pra ele. Beleza, galera? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Eles também já per... Não perderam. Uma oportunidade que eles não perderam foi essa aqui, ó. Que eu deixei aqui no canal. Apresentar a prova do movimento galáctico. Que eu fecho o canal. Eu fecho o canal. Apresentando a prova do movimento galáctico, eu fecho o canal aqui. Ano passado a gente oferecia uma quantia também, né? Pra eles provarem, né? Apenas quatro movimentos, né? Do Sistema Solar. A prova, né? Movimento de rotação, translação. Movimento do Sistema Solar pela galáxia. E o movimento galáctico até hoje. Até hoje ninguém apareceu. Puxa vida. Parece que eles gostam dos nossos canais, hein? Porque a intenção deles parece que é manter. Manter os canais de terra plana aí. Ué? Eu não entendo isso aí. Não entendo. Então, galera. A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Muito obrigado pela sua presença. A sua companhia é sempre muito agradável. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.